Diogo Amaral esteve na manhã desta quinta-feira, 4 de julho, é no programa da Cristina e revelou ter consumido drogas nos primeiros tempos após o regresso à SIC, que ocorreu em fevereiro de 2018. De lágrimas no rosto, Diogo confessou a Cristina Ferreira à ajneira que tinha cometido e da qual estava arrependido. Tive um problema relacionado com aguições e durante 7 meses da minha vida fugia da realidade em que estava. Estamos a falar de droga. Afirmou durante a conversa o ator assumiu que queria pedir desculpa à SIC, assim como um ex-namorada, Vera Kloa de Ziggy, mas também a atual companheira, Jessica Ateide. Foi mesmo a pensar na relação com a atriz da TV e que Diogo decidiu terminar a relação por achar que Jessica Ateide não merecia uma coisa destas, tendo depois recorrido à ajuda de um amigo que lhe é muito chegado. O amigo em questão é o Sr. Júlio Mirstenizic, a quem Diogo Amaral chega mesmo a chamar de irmão. Fui ter com um amigo meu, o irmão de coração, o Júlio Mirstenizic, e pedir ajuda. Disse-lhe que precisava de ir para uma clínica, que tinha de ser nessa altura porque ia estrear um filme Pedro e Inês e eu não queria falhar. Deu-me um enxerto de porrada à reação do Júlio Mirstenizic foi de raiva, tendo mesmo agredido Diogo Amaral pela atitude errada que o ator teve para com a sua saúde. Quando pedi ajuda, ele deu-me quase um enxerto de porrada. Ainda assim, e embora Diogo quisesse afastar a namorada, Jessica Ateide não deixou o companheiro sozinho e ajudou-a nesta batalha contra a abição. Jessica ajudou-me muito, assumiu a 8 de outubro de 2018. Diogo Amaral publicava uma imagem ao lado do Júlio Mirstenizic na qual faz uma declaração de amor a um amigo que considera como um irmão. Modo Amo Chas Não tenho muitos amigos, mas tu és um deles. Amo-te meu irmão. Leço na legenda. Música Música Tchau, tchau.